Música 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 Você está aí uma alma de cantar com a gente aí? Você está aí uma alma de cantar com a gente aí? Você está aí? Não se entregue, não deixe a maré te levar Não se entregue, não deixe a maré te levar Só deixe a maré te levar Não se entregue, não deixe a maré te levar Não se entregue, não deixe a maré te levar